Chama Juliana, Isabela, Carolina, Promenagem Aproveita que eu tô de passagem Então chama a gente, traz o rique pra acender um beck Juntos com os moleque Duas garrafas de Jack, oi duas garrafas de gin Duas menina bem gata, duas maluca hoje quer dar pra mim Oi duas navinha importada, duas suíte tapaga Eles tenta me parar, mas foguete é sem ré, quero ver quem me para Invejoso tentar me alvejar, mas juro que não vai me afetar Que eu tô com o Ticarno e nós é blindado e a tropa mandou avisar Então chama as beats, traz o bique pra acender um beck Juntos com os moleque, junto com Então traz o beat, faço o hit na base do trap Juntos com os moleque, junto com Então chama as beats, traz o bique pra acender Tá vendo tudo mudando e agora tá querendo encostar com os maloca Nas antigas não Só joga do cara o que tá jogando e as notas voando Faz elas porsar, disporsar coração Tá vendo tudo mudando e agora tá querendo encostar com os maloca Nas antigas não Só joga do cara o que tá jogando e as notas voando Faz elas porsar, disporsar coração É que a vida mudou, Deus abençoou e agora nós tá de naveira Boa vitória chegou e o churrasco é toda segunda-feira Elas me chamam de amor, mas é caô, sei que são interesseira Tantas que jogou, pra trás ficou engolindo a poeira Do chique, elegante e diferenciado Acendo um nablante, flutu no espaço Quem diria os moleque assim voando o ar? Pau nas piriguete e fogo no asfalto Pau nas piriguete e fogo no asfalto Pau nas piriguete e fogo no asfalto Castel já me deu um salve Quintilupa e Versace Elas se acham bandida, mas suas amigas tenho todas no zap Sei que cê não liga porque tá me dando também Mas o que interessa pra você, sei que é as notas de cem Pena interesse de passar visão Você sentando eu fumando balão Sem compromisso de nada Depois do baile bati pra minha casa Nem parecia que não queria nem me ver pintado de ouro Mas ela sabe que com o ticano tudo que não presta fica valioso Hoje nós tá um nojo Vários quer baba ovo Mas não dava uma atenção na fase do sufoco Hoje nós tá um nojo Vários quer baba ovo Mas não dava uma atenção na fase do sufoco Então chama as beats, traz o beat pra acender um beck Junto com os moleque, junto com Então traz o beat, faça o hit na base do trap Junto com os moleque, junto com Pode fazer tudo Pode beijar Eu te pego no carro no quarto no modo safado Tu gosta, eu sei Tipo Kama Sutra gosta muito, o nome dela é sacanagem Mano, essa mina é mó viagem Chama Juliana, Isabela, Carolina, promenagem Aproveita que eu tô de passagem 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 Obrigado.